Eu acho interessante e merece ser valorizado. Pois é, eu sou bem ativo nas coisas sociais, principalmente quando acontece no Brasil. E eu procuro ajudar as pessoas o máximo possível, porque eu não quero ser só jogador de futebol, também quero poder ajudar mais as pessoas. Então é o que eu procuro fazer, graças a Deus eu tenho uma assessoria muito bem, que cuida bem da minha imagem. E é isso, eu tento fazer o máximo para poder ajudar as pessoas no Brasil. O assessor, não precisa ficar se segurando, não? Pois é, eu particularmente já tentei me dar uma mogida, porque fora de campo eu sou uma pessoa e dentro de campo eu sou outra. Porto de campo, vocês veem aí que eu sou um cara muito resenha, muito pincalhão, mas quando eu estou ali dentro das quatro linhas eu tento fazer o meu trabalho, eu tento ajudar o máximo possível meus companheiros e graças a Deus as coisas vêm acontecendo, venho fazendo bastante gols e espero continuar assim até a Copa. O que chama a atenção são os gols, mas o teu coloque, você queria falar alguma coisa para a galera do Brasil? A questão da última entrevista que eu dei no último jogo foi porque as pessoas no Brasil acho que acompanham pouca gente lá na Europa e quando a gente vem para a seleção eles estão sempre pedindo camisa nova e até parece que ali na frente não tem camisa nova. Então esse foi o meu posicionamento, acho que quando eu estou ali na frente eu estou marcando meus gols e eu acabei pedindo ao torcedor que apoiasse mais também, se eu estivesse ali na frente não fazendo os gols eu aceitaria a cobrança assim de qualquer forma. Então acho que é continuar, eu mantenho a cabeça no lugar, acho que estou no caminho certo, estou fazendo os gols e é continuar assim. Eu tenho 36 anos de profissão, 30. Eu tenho 36 anos de profissão, 30.